Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, existe também isso, se inscreva no canal, inscrevam-se no canal, para estar informado de todas as notícias. Manos e manos, no caso dos 125 militantes da UNITA, que queriam dar uma conferência de imprensa e não deu certo, manos e manos, o que é mais admirável nisso tudo, é que quando é esse tipo de manchetes, o MPLA manda sempre a TPA lá como primeira mão, mas manos e manos, como é que a TPA consegue chegar aí, sempre em primeira mão, e quando tivemos a falar, deste homem que está aqui, este Pedro do Sato, o Gatuno, o Major das Fá, a TPA não apareceu para dar uma manchete, para falar, realmente, como é que este gajo é Gatuno, como é que foi apanhado, e não sei o que, mas quando é coisas da UNITA, a TPA até adormece no local, para dar a notícia em primeira mão. Isso não é justo, isto é tudo mandado pelo João Lourenço, nós já sabemos disso, é mesmo tudo mandado pelo João Lourenço, e o próprio MPLA, bem manos e manos, aqui tem um áudio, aqui tem um áudio mesmo, que vai já vos confirmar, realmente, o que é que o MPLA anda a fazer de sujeira, no país. A exclusão, vou terminar já, a exclusão dos membros, nós, muito aqui de nós, temos formação, acadêmica, também merecemos alguma coisa, mas não isso que se vive, desvio enorme de verbas a nível do Instituto Pessoal, tribalismo, não é, quer a nível de formação superior, quer a nível das religiões, ou da religião que aonde nós é, para o tempo, então, são esses problemas, que o Partido Unido D, quer ouvir de vocês, e em contrapartida, ele dá um valor nisso, porque ele depois também sai a vencer, porque isso é política, política é sim, política é sim, nessa fase das eleições, é jogo de emprego, e o Cacoaco, aquilo que me disseram, é um município que a Unido está bem representado, então, eles querem apagar um pouquinho essa chama que o município do Cacoaco tem, já começou, foi, deu um mês para cá, com o Cauíca, né, então, eles querem fazer a mesma coisa, mas também, em contrapartida, eles também trazem Ipton, quer dizer, os indivíduos estão livres, eu falo, não, eu 3 milhões não vou, está bem, eu vou ser, aqui está para fazer os 3 milhões, então, irmão, não está muito repetitivo, essa é a mensagem, que é o que estava trazendo aqui para vocês, e, epá, estamos a dizer, que 3 milhões é a proposta deles, ok? É isso que eles disserão, vai falar com eles, que 3 milhões é a nossa proposta, e ponto final, e ninguém vai ser coagido, vai dizer, pô, não, eu queria mais, mas você que vai falar com o nosso, não, 3 milhões é a proposta, e ponto final, e não se fala mais nem, quem acha que quer falar, só de 3 milhões, não receba, quem não acha, quem não quer, também o problema é daquilo. Pois é, manos e manas, é isso mesmo, o MPLA está a fazer de tudo, para tentar sujar a imagem do futuro presidente de Angola, Adalberto Costa Jr., que, manos e manas, é isso, 2 semanas de cabine da Alcunene na Dias, para prestem bem atenção, o Adalberto Costa Jr. será o primeiro presidente em Angola a ser votado pelo povo, do resto, os 3 foram todos votados de boleia e bandidagem do MPLA. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe mesmo vídeo, para sua rede, whatsapp, instagram, facebook, e todos aqueles babacalhas e amigos que você conhece, para eles também estarem informados, vemos brevemente no próximo vídeo.